A equipa de futsal do Marítimo perdeu ontem por 4-2 frente ao Clube Amador de Desportos do Entrocamento. O jogo da primeira eliminatória da Taça Nacional, disputado no pavilhão do Marítimo, não correu de feição à equipa maritimista, sendo a equipa adversária a estrear o resultado no marcador, para pouco depois dilatar a vantagem para 2-0. A formação verde-ruba não baixou os braços e foi em busca do resultado. O Marítimo reduz a desvantagem através deste golo de cabeça ao segundo posto. De seguida, o golo do empate aparece através de uma situação caricata, consequência de um mau entendimento entre a defensiva e o adversário. No segundo tempo, as leões maritimistas tiveram poucas oportunidades para chegar ao golo, onde o jogo ficou marcado pela experiência e eficácia da equipa visitante, fatores que se tornaram decisivos para a vitória na eliminatória. Estas equipas são muito bem arrumadinhas, jogam com a bola no pé, com muita movimentação e claro que isto, para uma equipa que não tem rotatividade, acresce os problemas. E isto foi o que notamos aqui durante o jogo. Acusamos a quantidade de jogos já realizados, tivemos ainda mais dois treinos para ajustar alguma situação que estava menos bem estudada. Sabíamos que isso era um jogo completamente difícil. As equipas do continente são equipas com muita comitividade, são equipas que trabalham e dedicam-se muito à modalidade do futsal feminino. E só posso ter orgulho das minhas atletas, quero agradecer a todo o staff do marítimo por nos proporcionar chegarmos até aqui. Agora é trabalhar, porque temos a Taça da Madeira e é para ganhar a Taça da Madeira. E se tudo correr bem, nós vamos trazer mais isto para o clube, porque quem é maritimista só quer ganhar. A equipa verde-rubra foca agora as intenções no próximo objetivo, a Taça da Madeira. E a Taça da Madeira.